10 curiosidades sobre o cão Bichon Freeze Olá, amantes de cães! Hoje vamos falar sobre uma das raças mais adoráveis que existem, o Bichon Freeze. Esses cachorrinhos roubam corações há séculos e por boas razões. Neste vídeo, vamos compartilhar com você 10 curiosidades sobre o Bichon Freeze é que vão fazer você se apaixonar ainda mais por eles. Fato 1. Acredita-se que o Bichon Freeze tenha se originado no Mediterrâneo. Esses cachorrinhos têm uma história longa e fascinante, que remonta aos tempos antigos. Acredita-se que eles foram criados pela primeira vez na região do Mediterrâneo, onde eram usados como animais de companhia por marinheiros e comerciantes. Fato 2. O Bichon Freeze é uma raça hipoalergênica. Se você sofre de alergias, o Bichon Freeze pode ser o cão perfeito para você. Sua pelagem encaracolada e que não solta os torna uma das raças mais hipoalergênicas que existem. Fato 3. Bichon Freeze são ótimos com crianças. Esses cachorrinhos são conhecidos por suas personalidades gentis e amigáveis, o que os torna perfeitos para famílias com crianças. Eles adoram brincar e abraçar, e estão sempre prontos para um jogo de busca. Fato 4. Eles são incrivelmente inteligentes. Não se deixe enganar por sua aparência fofa e fofa, os Bichon Freeze são, na verdade, cães muito inteligentes. Eles aprendem rápido e adoram agradar seus donos, o que os torna fáceis de treinar. Fato 5. Bichon Freeze são ótimos cães de terapia. Sua natureza gentil e personalidade amigável tornam os Bichon Frizes candidatos perfeitos para o treinamento de cães de terapia. Eles são frequentemente usados em hospitais, asilos e escolas para proporcionar conforto e companhia aos necessitados. Fato 6. Bichon Freeze são conhecidos por seus casacos brancos encaracolados. Uma das características mais reconhecíveis do Bichon Freeze é a sua pelagem branca e encaracolada. Este pelo fofo requer cuidados regulares, mas vale a pena manter seu pequeno companheiro com a melhor aparência. Fato 7. Eles adoram estar perto das pessoas. Bichon Frizes são criaturas sociais que prosperam na interação humana. Eles adoram estar perto de seus donos e irão segui-lo pela casa o dia todo, se puderem. Fato 8. Eles são ótimos cães para apartamento. Se você mora em um espaço pequeno, o Bichon Freeze pode ser o cachorro perfeito para você. Eles são pequenos o suficiente para caber na maioria dos apartamentos, e seus baixos requisitos de exercícios tornam ótimos para a vida na cidade. Fato 9. Bichon Frizes têm uma longa vida útil. Esses cachorrinhos são conhecidos por sua longevidade, com uma expectativa de vida média de 12 a 15 anos. Com os devidos cuidados e atenção, seu Bichon Freeze pode ser seu fiel companheiro por muitos anos. Fato 10. Bichon Frizes são simplesmente adoráveis. Sejamos realistas, uma das maiores razões pelas quais as pessoas adoram Bichon Frizes é porque eles são tão fofos. Com seus pelos fofos e personalidades amigáveis, é difícil não se apaixonar por esses cachorrinhos. E aí está, 10 curiosidades sobre o Bichon Frize. Quer você já seja dono de um Bichon Frize ou esteja pensando em adquirir um no futuro, esperamos que este vídeo tenha lhe dado uma nova apreciação por esses cachorrinhos incríveis. Obrigado por assistir, e nos vemos na próxima.